A segunda resolução bem-sucedida é priorize pessoas ao invés de coisas. Nesse corre-corre da vida, na agitação do cotidiano, muitas vezes fazemos com que coisas se tornem mais importantes do que pessoas. E nem percebemos que família, amigos e o próximo que está ao nosso redor, gente realmente importante para nós, se torna quase como o que invisível. Nós corremos para conseguir as coisas, para conquistar as coisas, para fazer as coisas e desprezamos o amor, o aconchego, a presença e a companhia das pessoas que amamos e que também nos amam. Invariavelmente, essas pessoas se tornam pessoas magoadas e muitas vezes entristecidas conosco. Por isso, nesse novo ano, priorize pessoas ao invés de coisas, porque, afinal de contas, as coisas passam e as pessoas permanecem conosco e são o significado da nossa existência. Obrigado. Obrigado.